Uma King Cobra Vermelha? Bom, o New England Reptile já matou parte da charada ali. Ele diz o seguinte, olha, uma King Cobra Vermelha, quanto será que ela custa, né? Você não tem como pagar isso tudo. Até porque, provavelmente, ela já está morta. E porque, provavelmente, ela foi pintada e ela não existe. E morreu com a própria tinta. Então vamos por partes aí pra analisar isso. De fato, esse é um vídeo que tá viralizando bastante. Muita gente me mandando como, olha, enfim, acharam uma King Cobra Red, uma King Cobra Vermelha. Não tem nenhum caso, assim, de eritrismo pra King Cobra que eu conheça. E essas aí, por que eu disse que eles mataram metade da charada? Porque ele não é uma King Cobra, é uma Naja. Não dá pra gente saber exatamente qual é a Naja, né? Eu até tava conversando com o Emolent Ausp, a grande inteligência artificial na identificação das serpentes. E ela é uma Naja. Não uma King. Mas botou o nome de King Cobra, o troço vai longe, né? Ainda mais uma King Cobra Vermelha. E o fato que tenha acontecido muito na internet é... Ou as pessoas pegam o celular, como eu já fiz aqui várias vezes, desmistificando isso. De mostrar, né? O cara vai lá e filma a cobra e bota uma tonalidade, um efeito, um filtro. E ela fica vermelha, ou azul, ou alguma outra cor, como a própria Naja Azul, como eu já mostrei aqui no canal. Ou ele, nesse caso ali, realmente pegou e pintou a cobra. O que possivelmente aconteceu. Quase que com certeza essa cobra foi pintada. É, cara, as pessoas fazem isso. Você não acha que faz, não? Ha! Você, no meu tempo, vendia-se pintinhos azuis, vermelhos. Pois é, os caras simplesmente pegavam os pintinhos e jogavam na tinta. E depois trocavam por garrafa. E a gente trocava as garrafas pelos pintinhos. E morria praticamente tudo. Eu só conheci um cara que conseguiu fazer com que eles virassem, ficassem adultos. Foi o meu primo que teve um lá, uns pintinhos, que um virou um galo, um sobreviveu. E a criança ia ficar tudo com inveja. Caraca, um viveu. Pois é. E você acha que eles não fazem isso com as cobras simplesmente pra fazerem vídeos da internet? Ah, faz. Faz sim. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Muito provavelmente pintou. É óbvio também que existem najas. Tem najas avermelhada, coritrismo. Aí eu vou fazer um vídeo especial de najas vermelhas, tá bom? Mas aquela ali, muito provavelmente, quase que com certeza, isso pra 99% de chance, é uma cobra pintada. Se viveu ou se não viveu, aí é outra história. Eu acho que viveu. Não acho que matou a cobra, não. Acho que ela foi perdendo a cor aos poucos e sobreviveu. Tá bom? Mas pintada. Tá ok? Compartilha o vídeo.